O que é que é essa, velho? Não sei Olha o tamanho, Paulinho Olha o que você que bateu uma guerra na minha casa, olha lá Não, Paulinho, nunca apareceu com... Nunca apareceu cobre aqui, olha Olha o tamanho, Léo Olha o tamanho, Léo O que é o pôr? O que é o pôr? O que é o pôr? O que é o pôr?